Oi, pessoal, vou falar pra vocês aqui da campanha 5 da Avon, cujo tema é o post-share o grátis. Quatro representantes da Avon revelam porque encantam com o soro a New Power. E, ademais, expira que a nova linha de saúde e bem-estar, ok? Na página 218. Desculpa a voz de gripe que não saí totalmente. Então, aqui, só falando que vim grátis, né, o anil zero, né, nas páginas de 4 a 13, que a pessoa comprava e ganha o anil zero, anil power zero em tamanho regular, ok? Estamos aqui com a linha New Mutimate por 21,99, na campanha 5. A Platinum também, o mesmo preço. 19,99 também cada, da anil Vitale. 19,99 também da linha New Reversality. Lembrando que a linha Anil Platino é pra pessoas acima de 50 anos, a Reversality é de 40 a 50 anos, e a linha Anil Vitale de 25 a 30 anos, ok? Você pode estar usando ali, aliás, de 30 a 40 anos, você pode estar usando aí, de 25 a 40 anos, você pode estar usando a linha Anil Vitale, ok? E Anil Ultimate pra qualquer idade. A gente tem esse kit aqui, continuando a promoção, ainda ganhando também o anil Power Zero, tamanho regular, tamanho normal. O kit Anil Ultimate por 55 dólares, e o kit Anil Platino também por 55 dólares o kit, tá? Tem um anil Power Zero pequeno no kit, e você ainda ganha o tamanho regular. Aproveite a promoção, gente, a vitamina C, também aqui por 21,99. Temos aqui o anil Ultimate, também, pérola negra, por 50 dólares. Temos aqui o Cleanser, que é o sabonete cremoso da Anil Platino e da Anil Ultimate. Excelente, tá por 6,99 na promoção. Temos aqui também toda a linha Anil Clinical. Ok, Anil Clinical. Esse é a Anil Skin Sensible. Ele tem fitosolar 50, e tem um do dia e o da noite. O do dia tem fitosolar 50, por 19,99 cada. Aqui é a linha New Clean, por 6,99, que é pra limpeza do rosto. Tem escovinho, tem os outros produtos. Temos aqui a linha New Nutri Efeitos, por 29 dólares. Aqui, pra quem tem pele com acne, com espinhas e pele muito oleosa também, a linha Clean Skin. E aqui vem as fragrâncias, falando sobre os tipos de fragrâncias. Se você está com o vestido estampado ou floreado, um vestido negro elegante com salto, e pérolas e cashmere e blusa translúcida com calças de couro, né? Você usar, você é atrevida. Então, você vai olhar aqui, ó, romântica. Você olha o tipo de roupa que você usa, o teste aqui, um testezinho pra você fazer aqui nessa página. E aí, se você é romântica, você usa essa linha Haiku, ok? Um perfume suave. E tem os outros aqui também. Aqui, romântica. Aqui, pra quem é sedutor, a linha, usa a linha Mari. Vou usar o clima aqui, sexy. Ok, sedutor, chic, galante, clássico. E aí vão as fragrâncias, né, gente? Chic. Atrevida. Lindo muito desse perfume Far Away. Muitas clientes são atrevidas, porque elas amam essa fragrância. Olha aqui, a linha Prima. Os clássicos da Avon. Essa linha aqui é a Bifum. Né? Tem romântica, entrevida. E a linha masculina de perfumes. Aqui tem um testezinho também, tipo de roupa, que eu uso e tal. Audaz, clássico e tem indicação de fragrância, né, gente? Pra cada título de personalidade. E tem esses batons aqui, gloss. Com preço mais baixo desse ano. Entendeu? Por exemplo, batom de R$4,99. Aqui, quarteto de sombras. E aqui mais sombra, delineador, né? E os tipos de batons, gente. O batom tá uma super oferta aqui pro R$4,99. Hora de renovar o seu estoque de batons. Para o ano todo. Aí você comprou os batons, comprou uns. Pegou a idade de presente. Quando vem aniversário, final do ano, né, gente? As aquelas datas que as pessoas presenteiam. Você já tem aí o seu estoque de maquiagem. Para presentear aquela amiga que ama maquiagem. Aqui tem os mais delineadores. Lápis de olho. Máscara para os cílios. E os cílios. E aqui também corretivo, bases, pôr compacto. Tá uma super promoção com preço mais baixo do ano. A linha toda de esmalte. Isso, ok? O meu que eu tô com esse esmalte aqui, que é da Avon. Esse dourado. E aqui tem maquiagem da MAC. E o lançamento aqui que você vai usar. Você toma o seu banho normal. Depois você aplica esse creme. Depois você retira no banho. Aqui que vai... Sua pele vai ficar mais macia. Entendeu? Com uma hidratação mais duradoura. Olha aqui. Creme ligeiro para o corpo. Na ducha. Eu comprei, mas não experimentei ainda. Não sei que experimentar. Eu falo pra vocês. Mas deve ser muito bom. Isso tá 2x9. A linha Mewstery Therapy. A linha Derma, para quem tem alergias. E aqui temos na pele. Tá 2x14. A linha Mewstery Therapy. 2x21. E vem toda a linha Skin So Soft, né gente? Com seus olhos, tratantes, as cremes depilatórios. Que faz muito sucesso. A linha Sensor, que você pode usar na banheira ou no chuveiro. Tá 2x11. Delicioso. Esse aqui é o Jardim de Lavanda. Já comprei dele. Adorei. Ó, 50% de desconto. E vem aqui. A linha para cuidar dos pés. Olha pra vocês. 2x9. Se você tem muita dor muscular. Dico, surpreendi. Que eu uso também. Que é aqui o creme para artrite. Ok? Esse creme aqui para artrite e dor. Tudo para cuidar dos pés. Aqui tudo para cuidar dos cabelos. Aqui vem shampoo, óleos. Olha pra ponta, creme de tratamento. Aqui vem a linha Spa. A linha de repelentes. Os cremes clássicos. Tá 3x9,99. Que é os cremes clássicos da Avon, né? Esse aqui para os 6,99. Aqui linha de pós-barba. E sabonete para o banho masculino. E tem também perfume cremoso. Linha desodorante 2x3. Linha cinzas. Mais ofertas aqui. 2x5, tá vendo? Creme para as mãos. E aqui vem as roupas. Esse kit aqui está incrível. 5x2 por 20 dólares. Ótima sugestão para presente, né, gente? Para se presentear. Temos esse kit aqui também. 2x10. Minhas blusas por R$19,99. Que é super tendência aí para a primavera e verão. Coisas cítricas. Coisas cítricas. Mais roupas. Lindas sapatilhas. Essa linha com estampo Vite, que vai ser tendência na primavera e verão. A Avon sempre por dentro das tendências, né, gente? E aqui mais bichos. A bolsa cor laranja e amarela, que é tendência também para o verão, primavera e verão. Tamanquinhos. Pode colocar os pésinhos para fora, né? A gente está tendo a primavera e verão. Mais sandálias, vestidos, blusas. Mais sapatilhas, mais sapatilhas. Bolsa, relógio. Aqui esses sapatinhos aqui, esses tênis aqui, muito bonitos. Estampa xadrez de borboleta. Aqui coisas para casa. Da linha Avon Living. A revista Avon Living acabou, não está vindo mais. Eles colocaram tudo na revista regular, né? Os potinhos para plantas. Velas perfumadas. Colares. De vários tipos. Ok, medidor de prata, relógios, bijus masculinos, né? Tem mais roupas. Tem mais roupas. Sapato, botas, né? Tem também os lingerie, que são sutiãs. São excelentes materiais. São excelentes materiais, viu? Eu tenho sutiã da Avon, gosto muito. Você comprando dessa linha aqui lilás, você está contribuindo com a ONG de combate à violência doméstica, ok? Da Avon. Então, parte do tiro arrecadado é utilizado na ONG. Temos aqui a linha Spirit, que são suplementos vitamínicos, milkshake. E aqui assim, né, gente? Escutando o seu valor em SP. E aqui a caixa, compras acima de 40 dólares, você leva esses quatro, três produtos, tá? Por apenas 10 dólares. E nessa linda caixa, ok? Vai vir esse creme para dos olhos, a vitamina C, o serum. Três produtos, mas nessa linda caixa de presente, por apenas 10 dólares. Pedidos, 973-855-0874. Ou na loja Foro Brasil Nourke Imports. E também no meu site, você pode estar comprando a entrega diretamente na sua porta, no site www.ioavon.com.br Então é isso, gente. Essa aqui é a revista da campanha 5 da Avon americana. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe com seus amigos, ok? E se você não é inscrito, se inscreve. Beijos, bye bye.